Ovo recheado com sabor surpreendente. Vamos precisar de duas fatias de pães. Delicadamente, remova as bordas das fatias dos pães, preservando sua integridade para os próximos passos. Fique comigo até o final para que você possa presenciar um incrível lanche que está por vir. Após cuidadosamente cortar todas as bordas, reserve as fatias para uso posterior. Em uma vasilha, quebre um ovo. Tempere o ovo com sal a gosto. Adicione cheiro verde. Incorpore chimichurri ao ovo. Inclua cebola a gosto na mistura. Adicione pimentão verde conforme seu gosto. Coloque tomate de acordo com sua preferência. Pimentão amarelo a gosto. Misture 30 gramas de queijo parmesão para dar o sabor. É crucial garantir uma mistura homogênea para um resultado final excepcional. Após misturar tudo perfeitamente, reserve a mistura. Em uma frigideira previamente aquecida, adicione um pouco de azeite. Coloque as fatias de pães na frigideira e preencha-as com a mistura preparada. Este lanche nutritivo e colorido certamente será uma delícia. Cozinhe em fogo baixo, virando cuidadosamente para dourar ambos os lados. Um lanche delicioso para desfrutar no café da tarde ou após a academia, garantindo plena satisfação. O cheiro do nosso site é um alfrimento de queijo para um conjunto de azeite. e eles alcançam os outros casos. A esperança é um alfrimento de queijo parmesão para dar o seu corpo. A esperança é um alfrimento de queijo parme e ao seu corpo. O queijo pode passar para um plano de queijo parmesão e aos corretos.